Galo, Galo Mas o importante é estar celebrando Essa marca importante Você que chegou para o Galo Para ser um jogador para trazer mais qualidade O que o Galo trouxe para a sua vida, Rafael? Trouxe muitas alegrias Acho que Uma gratidão muito grande que eu tenho pelo Atlético Porque foi o time que Abriu as portas para mim para me voltar ao Brasil Então acho que O que eu recebi aqui eu nunca tinha recebido Em nenhum time que eu passei Então muito feliz pelo meu momento Feliz pelo que O Atlético vive hoje, a fase que vive Então é manter isso aí para melhor É raro hoje no futebol brasileiro Até jogador completar 100, 200 jogos com a camisa de um mesmo clube Para você Passa um filme na cabeça Desses 100 jogos, o que representa essa marca? Representa muita coisa Que esses 100 Que esses 100 jogos possa se multiplicar Porque como você disse É uma marca expressiva Eu acho que É difícil você ver um jogador Jogando tantos jogos Com uma só camisa Assim como o Vitor O Marcos Rocha Tem alguns jogadores Que vivem isso aqui dentro do Atlético Então é a minha meta Não penso em transferência Penso hoje Em fazer muito mais jogos pelo Atlético Vencer competições importantes Para marcar meu nome aqui no Atlético E foi uma identificação muito rápida Com o clube Com a cidade Com a torcida atleticana também No começo Até você Teve uma lesão Chegou a achar que não ia dar certo Mas Voltou Contudo na reta final Foi campeão De uma competição histórica A Copa do Brasil na final E depois só alegria Com certeza Quando aparece uma lesão No momento que eu vinha me adaptando Ao estilo de jogo do Atlético A cidade A tudo Você fica meio que desconfiado Mas a lesão Veio na hora certa Porque eu voltei mais Com a cabeça melhor Com a cabeça De permanecer Porque eu vinha de um empréstimo Então meu objetivo Era ficar aqui E a partir da lesão De quando eu voltei Eu voltei muito melhor Do que quando eu tinha parado Então acho que a lesão Me fez bem Então agora É só felicidade Só alegria É muito Muito prazeroso Estar vestindo essa camisa E você joga ali Numa posição né Rafael Que normalmente Quem se destaca mais É jogador de força De pegada De força física E você não Você já é mais na categoria Na classe O pessoal até fala Que você joga de terno e gravata É um estilo que eu gosto de jogar Sempre foi assim Desde a base Eu sempre gostei muito De jogadores técnicos Jogadores inteligentes Para jogar Hoje o futebol Não permite mais O jogador antigo Que a gente fala O jogador que só marca Então hoje tem que ter Um pouquinho de tudo É você Saber jogar E saber marcar Se posicionar bem Então eu tenho Eu tento fazer isso Da melhor forma possível E o carinho da torcida Com essa brincadeira Brincadeira muito legal Então é procurar Sempre melhorar Porque o jogador Não pode entrar Na zona de conforto É isso que eu ia falar Quando o jogador Se torna titular absoluto Igual você Conquistou o espaço O que tem que fazer Para não entrar Nessa zona de conforto Não acomodar Você trabalhar mais Você saber A sua realidade Deixar o que as pessoas Falam de lado Você tem que ter Muita humildade De saber Que tem jogadores De muita De muita qualidade Num time como Atlético E a cada momento Vai estar chegando Sempre um jogador Na sua sombra Então É você saber Que você não é Insubstituível É A gente sabe Geralmente o jogador Sabe quando é titular É titular absoluto Mas você não precisa Ficar falando isso Porque é uma falta de respeito Então é para você Procurar respeitar Procurar treinar E cada vez mais Principalmente no jogo Você está se destacando Rafael Muito obrigado pelo papo A gente deseja Que você complete 200, 300 jogos Sempre com essa mesma Categoria Dando alegrias Para a torcida E muitos títulos também Valeu Obrigado